A gente vem recebendo muitos devotos durante esse período, ainda mais agora, né, da Novena e Festa da Padroeira. Devotos todo o Brasil vêm ao Santuário Nacional para acompanhar as celebrações, peregrinar, seja por um agradecimento ou também para fazer seus pedidos, né, pedindo por uma grande graça. E por isso, gente, hoje a gente acolhe aqui no nosso programa um grupo da Romaria do Seminário Deoniano de Taubaté, que é celebrando os 25 anos do seminário, viu, que ainda veio aparecida para devotar a sua fé à mãe. Então nós recebemos aqui com muito carinho o Padre Flávio e o Seminarista Pedro Henrique. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Dani. Bom dia para vocês e, ô Dani, nós estamos falando de Romarias na Novena, eles não vieram sozinhos, não. Não, vamos mostrar. Tem um time, tem uma torcida organizada ali, não é isso? Nós vamos mostrar. Olha, eles ficaram muito animados. O que é esse povo aí, Padre? Fã do Clube, Fã do Clube. Oi, gente, bom dia. Quem é essa turma aí, Padre Pedro ou Padre Flávio? São os nossos seminaristas, junto com o Padre Darcy também, que é o nosso irmão que vive conosco lá no nosso seminário. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Que coisa boa. E qual é o motivo dessa Romaria? Vocês são de uma família religiosa muito querida, do Sagrado Coração de Jesus, hoje é a primeira sexta do mês. Essa espiritualidade tão bonita, os deunianos. Qual é que é a motivação dessa Romaria? Nós estamos aqui justamente para agradecer a Deus e a Nossa Senhora os 25 anos da nossa casa, um seminário que está em Taubaté e formando os futuros padres da igreja. Eu mesmo estive ali naquela casa por dois anos. Então tenho um carinho muito especial e agradecido a Deus pela graça de poder ser deuniano, poder ser padre e ter sido formado ali. Então é um grande presente, uma grande alegria e temos certeza das bênçãos e do carinho de Nossa Senhora para conosco. Que maravilha. E vir aqui para agradecer não tem preço. É verdade. Interessante esse breve histórico, né? Esse recorte da sua história dos férias de onde? Eu sou mineiro de São João del Rei. São João del Rei, irmão. Dom José Eudes, que é o Bispo de Ocesano, estará aqui presidindo e pregando domingo na novena da Padroeira. Quase, hein? Pois é. Mineiro, povo bom lá. Quantos anos de padre? Esse é o meu décimo primeiro. Em dezembro faço 12 anos. E na formação? Na formação é seu terceiro ano. Terceiro ano. O Pedro Henrique, seminarista, de onde que você é? Sou natural de São Lourenço, Minas Gerais. Ah, os mineiros estão dominando por aqui. É a maioria. É a maioria? É a maioria. Tudo Minas Gerais. É Minas Gerais, hein? O Pedro, quantos anos você está? Quando você entrou para o seminário? Como é que você conheceu a família dos deunianos? Eu conheci a família dos deunianos através das redes sociais, também pelo famoso padre Zezinho, que é um grande intelectual e catequista da nossa congregação e também do Brasil. E entrei para o seminário menor de Lavras para cursar o ensino médio. E lá eu fiz o meu terceiro ano de ensino médio e logo em seguida vim para Taubaté, onde estou há três anos e também curso o terceiro ano de filosofia. Este ano já formo e concluo a etapa da filosofia. Coisa boa. E quantos vocês são lá no seminário? Nós somos em 20 seminaristas. 20 seminaristas cursando a etapa da filosofia. 20 seminaristas cursando a etapa da filosofia. Muito bom. Muito bom. Então, a vinda para cá faz parte da programação. O que mais vai ter na programação, padre Flávio? Hoje participaremos de forma especial da missa, agora das nove, que é uma intenção especial pelos nossos 25 anos. Depois faremos um dia de turismo em Aparecida, aproveitando um pouquinho. Bem peregrino mesmo. Bem peregrino. É, bem romero, né? Bem romero. Depois visitaremos o seminário diocesano de Aparecida com o padre Renan. Não conhecemos ainda, então vamos conhecer os lugares, os aposentos do Papa. Estarmos ali um momento para celebrarmos e participarmos também desse local santo. E depois participaremos da novena. Coisa boa. No segundo dia de novena à noite, vocês estarão lá. Estaremos aqui, se Deus quiser. São muito bem-vindos desde já. Agora, participar da novena, ter um chamado vocacional. E aí, como é que fica Nossa Senhora na nossa vida? Conte um pouquinho para nós, vocês, da devoção à Nossa Senhora, padre. Olha, eu desde pequenininho, eu digo que eu sou filho de Nossa Senhora. E em todos os momentos da minha vida, da minha história, ela sempre esteve presente e se mostrou presente. Principalmente nos momentos muito, muito difíceis, assim. E eu tenho uma história muito interessante com uma imagem de Nossa Senhora, que eu era pequenininho, e eu ia para a igreja e a imagem ficava no subsolo da igreja. E um dia a imagem sumiu da igreja. Eu falei, mas eu ia lá todo dia para ver, e me disseram que ela tinha sido levada para a torre da igreja, para a matriz. Cheguei lá, a imagem toda quebrada, toda estragada, era uma imagem de madeira antiga. E eu falei para o padre, posso levar para a minha casa? Ele, pode, a gente vai jogar fora mesmo, vai quebrar? Está quebrada? Eu falei, então tá bom. Levei para casa, meu pai falou, o que é que você está trazendo coisa velha para casa? Falei, padre, pai, é Nossa Senhora que veio para cá e ela vai ficar porque ela é a dona dessa casa. E aos pouquinhos nós fomos arrumando e foi uma fase muito difícil. E ao mesmo tempo que eu ia arrumando a imagem, restaurando a imagem, a nossa casa, a nossa família também foi restaurada. Então é uma presença mariana muito forte na minha vida e em todos os momentos. E a vocação nasce abençoada e guiada também pela Virgem Maria. Então só tenho a agradecer. Que maravilha, padre, muito bonita a sua relação. E a sua, Henrique, como é? A minha relação com Nossa Senhora é uma relação mais de conversão. Eu sou convertido recentemente e fui evangélico e a Nossa Senhora fez parte dessa minha vida de conversão. Onde ela também pôde fazer parte da minha vida, da minha história vocacional e do meu chamado. Minha vocação nasceu numa caminhada da minha cidade a pé até o Santuário Nacional de Aparecida. Onde eu pude sentir aquele forte chamado, onde Nossa Senhora tocou o meu coração e me fez entregar a minha vida ao serviço do filho dela. Você dizendo assim me dá uma sensação que você veio para celebrar realmente, né? Agradecer. Agradecer, celebrar das graças que ela tem derramado na minha vida, na minha vocação. Interessante quando às vezes a gente diz assim, né? Peregrinos aqui se convertem. Olha, e nós estamos vendo exatamente um testemunho, né? E estamos acompanhando também, né, Dani, algumas imagens, né, desta peregrinação da vinda de vocês no ano passado. Quer dizer que essa romaria já está no calendário do seminário. Todo ano. Todo ano nós participamos da novena e agradecemos, né? Ó, padre, cada ano você está mais jovem. Que beleza, gente. Que história bonita. Vocês sejam bem-vindos em Aparecida, viu? Muito obrigado. O nosso carinho pelos deunianos. Leve o nosso abraço ao grande padre Zezinho. O padre Joãozinho também sempre aqui conosco. Sim, verdade. Na Academia Marial de Aparecida. É. E que tem uma parceria com os deunianos. Também cantando as glórias de Maria. Isso é muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns para essa fé, irmão. Obrigado. É mesmo. Que bonito. Peregrinos aqui se convertem. E ganham cada vez mais esperança. Que vocês sejam muito abençoados. Amém. E parabéns por esse jubileu. Obrigado por virem Aparecida. E a turma toda manda um tchau para casa. Olha, eu quero ver todo mundo animado desse jeito. Sete horas da noite, hein? Não, não virem, hein, padre Cláudio? Quero ver todo mundo animado assim lá no seminário. Todo mundo animado assim para poder estudar. É. E isso precisa. Precisa levantar. Até para ser vivente. Para ser vivente. Verdade. Um beijo, viu, gente? E vocês têm uma formação de muita qualidade. Parabéns, padre. Muito obrigada. Flávio Marcos dos Passos, nosso querido seminarista Pedro, aqui representando os demais seminaristas. O padre Darcy também. Que vocês sejam muito felizes. Nossa Senhora dê a perseverança. Amém. Parabéns pela Romaria. Olha que sugestão para isso aí, padre. Seu seminário, sua congregação, sua diocese, irmãs, venham para Aparecida. Até bom segundo dia de novena para nós. Boa Romaria. Boa Romaria. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado a vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.